Vamos cantando, em nome de Jesus Cristo, por favor vamos lá E não falta nada, quando eu cheguei aqui, meu Senhor, e com Jesus eu irei, vencerei a batalha, mas com Jesus eu irei, vencerei a batalha, e eu já venci, e o diabo perdeu, e a igreja venceu, e o encosto perdeu, a igreja canta, a igreja ora, e o encosto cai embora, e a igreja canta, a igreja ora, e o encosto vai embora, e a igreja canta, a igreja ora, e a miséria vai embora, e a igreja canta, a igreja ora, e a doença vai embora, e com Jesus eu irei, vencerei a batalha, mas com Jesus eu irei, vencerei a batalha, e eu já venci, e o encosto perdeu, e a igreja venceu, e a doença perdeu.